Ele vive aqui no planeta Terra, mas ele tem um corpo em um outro planeta. A gente costuma ter muito problema desde criança com amígdalas. Ou a gente tira as amígdalas, ou a gente faz uma cirurgia espiritual, porque a gente não tem amígdalas lá em Sirius. Nós temos esses 34 chakras, que são 34 selos, e a nossa respiração é através desses selos. Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu estou super feliz, porque eu vou trazer uma pessoa aqui que quando eu escutei ele pela primeira vez, eu fiquei assim de boca aberta. Porque a experiência que ele passa, o lugar de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui, não é uma coisa que a gente escuta todos os dias. Não é uma informação, digamos que, normal para a gente escutar. Então, eu acho que é super interessante o que ele vai contar para a gente. Porque ele vive aqui no planeta Terra, mas ele tem um corpo em um outro planeta. Nossa, eu vou deixar ele contar para vocês isso, porque é realmente muito interessante. Então, assim, é uma honra enorme de estar trazendo aqui para vocês hoje essa pessoa tão especial, que é o Emmanuel. Oi, Emmanuel! Oi, Karen! Tudo bom? Tudo bom! Nossa, muito obrigada! Obrigada por você ter vindo, porque, nossa, a primeira vez que eu te escutei, eu fiquei assim, gente, eu nunca escutei isso, sabe? A gente sabe que a gente é tudo extraterrestre, mas assim, gente, eu nunca escutei da pessoa estar aqui e ter um corpo, né, para fazer manutenção. Então, nossa, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Obrigada mesmo! Que bom! Fico feliz de estar aqui podendo colaborar, né, participar, trazendo aí mais um pouco desses conteúdos, essas informações que, na experiência até agora, desde que eu resolvi falar pela primeira vez, muitas pessoas, né, foram ajudadas de alguma forma, né, com isso, muitas vieram falar comigo, eu pude passar mais algumas coisas de experiência, eu pude orientar até com algumas terapias, com cristais e outras coisas, né, que são interessantes, que são muito simples e que a gente está ao nosso alcance. Então, acho que essa cura, ou simplesmente o despertar da consciência que a gente está buscando, ela é muito mais simples do que a gente imagina, né, ela está muito mais perto ao alcance das nossas mãos do que a gente imagina. E tudo faz parte, né, desde o conhecimento, desde trabalhar com os cristais, a sua alimentação, o seu corpo, que é uma máquina de altíssima geração, que a gente usa pouquíssimo ela, né, ainda. Verdade. Então, é uma série de coisas, né, mas está tudo aqui ao nosso alcance, né, a gente vai despertando, assim, aos poucos, com muita paciência, exignação, né, com muita resiliência, então, aí a gente vai, o importante é a constância, né, a disciplina. E acho que tudo acontece na hora certa, né, então, assim, você está vindo com essas informações no momento em que a gente está precisando escutar tudo isso, né, assim, para ajudar no despertar mesmo, eu acho, assim, muito legal, porque a gente começa a ressoar com as pessoas, essas informações vão chegando, aquelas que a gente realmente precisa, e escutar você, eu falei, nossa, era agora, era o momento para eu te escutar, né, receber essa informação, achei isso muito legal. Mas diz para a gente aonde é que você está, onde você, bom, aqui no planeta Terra, onde você mora e o que você faz. Certo. Então tá. Eu, atualmente, eu moro no sul do Brasil, né, em Santa Catarina, em Florianópolis, na capital. Eu cheguei a morar em outros lugares, outras cidades, outro estado, né, cheguei a morar em São Paulo, também, no tempo. Atualmente, eu faço uma, eu divido, assim, a minha vida, né, minha vida é realmente profissional, eu sou o analista de sistemas, né, trabalho já com desenvolvimento de sistemas, análise, enfim, em toda essa área, né, da TI, que envolve desenvolvimento de software, né. E, mas tem a minha parte, trabalhando com outras terapias, de uma forma voluntária, trabalhando com uma ajuda, né, com um voluntariado, com uma cometria, enfim, eu tenho, eu fiz já vários, vários cursos, e a intenção é, num futuro próximo, poder começar a aplicar todas elas, né. Então, barras de axis, uma que eu estou, é, realmente, engredando, assim, cada vez mais, uma coisa que eu quero muito, eu me vejo muito fazendo isso, é o trabalho com o Sound Healing, né, que tem como base a musicoterapia, né. A minha mãe, ela se formou em música, e ela se pós-graduou em musicoterapia, com o Fabio Mamã, né, acho que quem é da musicoterapia, com certeza já ouviu falar dele, então, ele traz técnicas e conhecimentos incríveis, né, onde você realmente traz a cura através dos sons, mas com todo o entendimento científico, associando com as frequências, com aulas, com glândulas, com órgãos, enfim, com tudo, né, e esse entendimento de trabalhar eles com os corpos sutis, né, sempre de uma dimensão mais sutil para uma mais densa, porque, na verdade, tudo é assim, né, não cai de baixo para cima, de cima para baixo, né, tem as dimensões sutis para cá, porque nós somos seres espirituais, não somos seres físicos, né, a fisicalidade é uma necessidade para um despedado da consciência, né, mas o espírito é que, realmente, o que prevalece, né, ele vem primeiro, né. Então, esse entendimento dessa sutilização, para mim, de toda a medicina vibracional que existe, trabalho com cristais, cromoterapia, cristalterapia, enfim, todas as terapias, assim, que existem, né, que trabalham com essas sutilidades, todas elas vão trabalhar com esses outros corpos, né, entendimento de chakras, de aulas e tudo mais, e entender que o equilíbrio disso, o equilíbrio dos fluxos energéticos, né, quando a gente pega no yoga, a gente tem da, pingalaço, chuminá, né, que são esses fluxos, né, que a gente tem de energia, que estão na ilha em todas as associações, né, energia masculino, feminino, sobe, que desce, associada com a cunda ali, vem todo um entendimento junto com isso, né. Então, esses equilíbrios, né, que é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga ser, estar mais, digamos assim, integral, né, trabalhar o ser como um ser integral, né, então, você trabalha tudo ao mesmo tempo, é o físico, mental, emocional, espiritual, energético, então, entender e equilibrar tudo isso, eu acho que uma das coisas mais importantes, porque quase tudo que existe no mundo hoje, a gente leva para um desequilíbrio, né, os conteúdos que a gente tem, né, na internet, de livros, de conhecimentos, de filmes, de alimentação, né, de música, quase todos eles, a maioria ainda, infelizmente, te causa mais desequilíbrio do que equilíbrio, né, hoje, porque a gente não, então, a ideia é justamente isso, né, é tentar trazer cada vez mais conhecimentos para que o equilíbrio sobreponha o desequilíbrio do que é fornecido por tudo isso que existe hoje na Terra, né. A gente encarnou aqui e a gente se esqueceu, né, a gente esqueceu de onde a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, e acabamos ficando presos nessa vida automática, que é a vida da Matrix, né, então, assim, qual foi o momento em que você se relembrou que você está numa Matrix, que você não é daqui, qual foi esse momento e como é que foi que você reagiu, você se assustou, você contou para a sua família, assim, como é que foi que aconteceu tudo isso? Certo, então, assim, eu, na verdade, desde criança, eu sempre tive uns pensamentos meio diferentes, eu, na verdade, eu fui uma criança bem diferente, né, nós já somos em cinco irmãos, e eu já fui meio diferente, né, então, por exemplo, na gravidez mesmo, né, da minha mãe, ela já, eu fui dos cinco, eu fui o único que ela teve que fazer o ultrassom, porque tinha, achava que tinha uma coisa errada, porque eu empurrava, assim, as costelas dela, assim, porque eu acho que isso faz parte de ser siniana, né, porque a gente não, a gente é grande, então, nesse próprio processo de ter que se adaptar com a energia aqui desse corpo, que é menor do mais, é agoniante, né, então, claro que tem todo um processo de você compreender, aceitar e baixar essa frequência para adaptar, né, mais facilmente, mas, então, desde lá, aí, então, como criança, vou falar com quase três anos de idade, né, e minha mãe estava me levando para fazer exame para ver se tinha algum problema comigo, não tinha nada, só, eu ficava só observando tudo, assim, não ia falar nada, né, então, é, então, eu sempre tive, assim, desde criança, uma sensação de ver as coisas um pouco diferente, eu sempre acreditava, isso me veio já desde muito cedo, de que o que você via era sempre diferente do que o que o outro via, sabe, isso é uma coisa que eu tenho desde muito cedo, então, essa percepção da Matrix, né, como o Thais trazendo, é uma coisa que, às vezes, eu via, até quando eu sentava, às vezes, num trapiche e olhava o mar, eu tinha uma impressão de, às vezes, de ele ter ficado num slow motion, assim, na minha mente, sabe, e foi bem interessante, assim, eu ficava assim, nossa, será que eu estou controlando o tempo, eu ficava, assim, viajando, assim, mas, e eu sempre tinha a sensação de que eu podia controlar as coisas, assim, sabe, espaço, tempo, desde criança, assim, mas ficava naquele mescla de, tipo, assim, será que é? E naquela fantasia mesmo, né, porque sempre eu gostei muito de filmes de fantasia, enfim, até, inclusive, até muito mais do que filmes de cunhão espacial, né, de nave, de viagens espaciais, de questões, assim, de extraterrestres, né, então, até gostei mais da parte da fantasia do que desses outros, assim, tipo, Star Trek, Star Wars, nunca tive muita familiaridade, assim, com eles, assim, nossa, preciso ver o próximo, vou no cinema, nunca tive, assim, agora com fantasia, assim. Então, essa minha percepção, assim, da Matrix, eu acho que ela veio, assim, a cada tempo, sabe, que eu ia vindo, a cada momento da minha vida, até eu tenho um caderno, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, e, nossa, tem o maior textão escrito, assim, nesse caderno, assim, que é a maior viagem, assim, sabe, falando, assim, das nuvens, assim. Então, tipo, eu sempre tinha uma coisa, assim, mas, efetivamente, a coisa aconteceu, né, em 2017. Em 2017, que, na verdade, os sirianos é que vieram atrás de mim, né, que vieram, assim, porque, provavelmente, eu tinha que acordar, eu tinha que sair da Matrix, enfim, e eu acho que eu estava, meio que, sossegando, né, digamos assim, em alguns quesitos, e não era para eu sossegar. Então, eles que vieram até mim e começaram a passar as coisas, obviamente, eu desconfiei no começo, fui desconfiando, né, de vários pontos, porque, apesar de tudo que eu trago, que eu falo, né, que eu penso, assim, eu sempre tive um lado cético em mim, sabe, um lado cético, e, claro, eu tenho as minhas regras, as minhas verdades, então, tem que bater nessas verdades, entende? Por mais que, para o mundo, em geral, é totalmente contrário à ciência, ou que a ciência desconheça, né, mas, para mim, pelo que eu estudei, eu senti e vi que aquilo era uma verdade, dentro dessas minhas verdades, aquilo tem que fazer sentido, né? Então, eu sou cético em alguns pontos, e, claro, muitas vezes, eu estou sendo cético por uma forma de algo que eu acho que eu sei, mas eu não sei, né? Então, isso acontece e vai acontecer ainda durante muitas vezes, né, porque a gente sempre vai escolher a nossa verdade e a gente vai achar que aquilo é que realmente é o que vale, o que você deve seguir e se agarrar, mas, o que eu sei, que nada sei, né, para mim, é uma das maiores verdades que existem, né, porque tudo acaba sendo transitório, né, quando você remove as questões de espaço-tempo, um dia isso será removido, né, a gente vai transpor, na verdade, né, quem é removido, a gente transpõe isso, então, praticamente, todas as verdades acabam meio que caindo por terra, né, porque quando você remove esses dois elementos de espaço-tempo, praticamente, tudo muda, assim. Então, é... Ao despertar, então, aos poucos, né, para a gente 2017, eles é que vieram, vieram trazendo, se comunicando, aí foi uma sequência de sonhos, ensaios, meditações, me ensinaram a meditar para conectar com eles, passaram... Mas, assim, você tinha visões? Você, como é que era? Então, isso é, quando eu... É muito, assim, uma... 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 Uma situação que eu me coloco, ou uma meditação, ou um sonho mesmo, né? Então, tem coisas... Por exemplo, eu nunca consegui me ver claramente no formato que eu sou, né? Nunca me via, assim, tipo assim, olhar minhas mãos, assim, sabe? E me ver. Eu nunca consegui ter essa percepção, né? O que eu via foram outras coisas, né? Eu vi muito a questão do convívio, da questão da sociedade, da questão do alimento, né? Que, no caso, é o gloom, né? Na questão da ciência em si, a tecnologia, né? A sensação do tipo da fauna, né? Da fauna e flora, né? Então, essas lembranças... E veio, assim... Começou a revir muitas lembranças das vidas aqui, né? Também. Então, isso ajuda, só que, claro, eu tenho um acesso limitado. Tem muita coisa que não é para saber, né? Mas tem coisas importantes, assim, que eu já tive acesso, que me ajudaram. Mas ninguém te falou. Ninguém chegou até você e te fez uma canalização, assim... Então, eu já tive muitas canalizações. Eu tenho muitos registros, né? Meus, que eu pretendo usar, assim, em dev. E ali tinha muita informação, assim, de várias coisas, né? De... Mas muita coisa para a Terra. Não, assim, falando, assim, ah, você fazia isso, fazia aquilo em sírio, né? E isso foi mais na comunicação direta, mesmo com eles, assim, com eles ter um contato imediato, sei lá, de primeiro para alto, né? Enfim... Então, eu fico mais no contato com eles, né? E eles passando. E é interessante que, conforme eles foram falando, eu comecei a me antecipar no que era falado e eu fui me lembrando. Ah, era assim, né? Aí eles, assim, é, assim. Era assim que funcionava. Porque eu fui lembrando, né? Lembrando as coisas, porque é uma questão de virar algumas chaves, né? Você vai... A partir do momento que você tem algumas informações, né? Aí você abre uma porta, né? Aí começam a vir outras... Isso, e vai vindo, né? E assim que você tem algo que você realmente... Ah, não, isso aqui é uma verdade. É como se você ativasse no cérebro mesmo e a forma da construção, né? Dessas redes neurais, que elas vão se reconstruindo, ela é muito interessante, né? Também espero que um dia a gente tenha isso mais documentado e realizado na nossa ciência, né? Porque como a gente constrói ou resgata, de fato, as memórias, né? É muito interessante isso. A gente ainda não... A ciência não sabe, né, exatamente? A ciência não sabe como é que é inteligência, de fato. Ela não sabe como é que é memória, de fato, não sabe. A criatividade não sabe nada disso, né? Eles vão lá e eles falam sobre a questão química, eles falam sobre algumas questões comportamentais, eles falam sobre algumas outras questões biológicas mesmo que existem, né? Mas, de fato, como funciona, não devem, eles vão até um ponto, eles não conseguem mais porque eles não consideram uma energia, não consideram um espírito, não consideram várias questões. Eles conseguem explicar o que é visível, né? Mas o que é o invisível vem com aquela coisa desconhecida, né? Isso. E aí você começou a receber essas informações, porque aconteceu muito parecido comigo também, porque aí quando eu abri uma... Quando eu recebi uma informação, parece que abriu uma porta, as informações começaram a vir, né? Mas aí quando você começou a receber essas informações, você, tipo assim, você se assustou, parecia que era uma coisa assim, normal? Não, nem um pouco. Eles ficaram até, assim, meio impressionados. Eles falaram assim, interessante, né? Você não se impressiona com nada, assim, não. Porque, sei lá, pra mim parece tão normal, é porque... Eles falaram assim, porque em outras vidas... Ah, eles já fizeram isso comigo em outras vidas, né? Ah, aliás, creio que em todas as vidas é o momento que eles se apresentam pra mim, né? Eles falaram que tem outros momentos que eu acho que eu fui bem mais intolerante, assim, né? Eu fui bem assim, não, não sei o quê, de não aceitar e tão louco, não sei o quê, acho que em outros tempos, né? Mas depois acabava cedendo, né? Depois de um tempo. Você virou macaco velho agora. É, pois é. Eu acho, acho que... Não, a gente sabe o que eu cheguei à conclusão? Isso pra mim fez muito sentido. Nos tempos atuais, né? Nós temos muitos filmes, séries, livros que envolvem muito essas questões de extraterrestres, de fantasias. Eu cresci numa família espírita, né? Então, sempre tive muito envolvimento com questões de... E não é só o espiritismo em si, mas a gente sempre estudou muito a questão da bioenergética mesmo, né? A gente estudou muito as questões, ramatiz, questões de tchakras, auras, enfim, em todos os processos energéticos. Então, pra mim, assim, sempre foi uma coisa... Pra mim, era uma questão de lógica. É natural. Era natural, né? Então, pra mim, eu acho que foi por isso, assim, né? E eu sempre gostei... Eu joguei muito RPG, né? Quando eu era mais jovem, né? Sério? Eu era adolescente. Então, eu criava mundos, né? Mestrava, assim, né? Então, eu gostava, assim, dessa coisa. Então, a minha mente, nesse sentido, ela já estava mais preparada, assim, eu acho. Então, quando vinha isso, eu... Quando chego às informações, claro, eu poderia chegar e negar tudo isso, falar que, ah, vocês estão loucos, não sei o quê, no sentido mais, e falarem que isso era eu, né? E eu falava assim, não, você é assim, você é essa... E aí poderia até ser, mas, de fato, existir essas coisas, né? No mundo, no universo, onde for, isso, pra mim, eu nunca duvidei de nada disso, assim, sabe? E aí, você contou pra sua família? Não, não. Não contei nada. Não, não. Eu lirei há um tempão, assim, eu tinha contado só pra alguns, né? Alguma coisa, não tudo, parcialmente, assim, porque eu não sentia, assim, de achar que era necessário, assim, porque eu acho que... Eu sempre enfoquei no sentido de eu estar aqui, né? E daí eu ficava pensando assim, bom, tem uma família que eu tô, talvez eu tenha, né, alguns processos com eles, alguma guerra, alguma coisa, até de cílios com outro lugar, enfim, né, outras questões dessa, da terra mesmo. Então, é aquela coisa, né, eu, pra mim, eu tenho muito claro que a família que a gente nasce, o padrão, padrão, é que geralmente mais um processo cármico do que um processo de missões, enfim, coisa assim, né? Geralmente é um processo cármico, né, que a gente traz de outras vidas pra resgatar. Então, e eu fico analisando, né, como é que fica o sentimento com cada um dos familiares, como é que é, e eu fico tranquilo, assim, né? Então, acho que se era pra acontecer coisas diferentes, agir de formas diferentes e tal, eu acho que passou, assim, né? Eu até acho interessante, porque, pensando nisso agora, acho que foi o menos de ontem, o local que eu cresci, né, onde eu cresci, que tinha muita coisa, assim, marginalizada, assim, muita coisa com droga e tal, assim, e eu acabei que nunca me envolvi, assim, com nada, engraçado, e os meus amiguinhos estavam comigo, nenhum deles também, né, os que estavam realmente comigo. Vários outros foram, fizeram assim, mas quem estava ali no meu convívio comigo, né, a gente acabou não, tendo uma vida, assim, bem certinha, assim, né, dentro do normal, assim, claro, vai pra festa, já foi, né, de curtir festa e tudo mais, mas nunca, assim, se perdeu, assim, sabe, na vida, assim. Com vícios, com nada, né? É, ainda teve, assim, né, então, até isso é uma coisa que eu estava pensando, e eu acredito até que foi, realmente, assim, várias formas de chegar, assim, de ser testado na Matrix, né, desde criança, né, e pra mim, assim, sempre foi uma coisa que eu ficava assim, nossa, né, não tem sentido, né, você pegar, você seguir aquele caminho, né, destruir o corpo, ou você pegar e, sei lá, querer ganhar dinheiro fácil, né, de outras formas. Então, eu acho que isso é uma coisa que fica bem forte. Claro, a gente tem a curiosidade de chegar, de perguntar, de saber. Eu sempre gostei, né, eu pegava as pessoas, assim, mais estranhas, assim, e estava conversando, perguntava, assim, nossa, mas como é que é, tal coisa, como é que funciona, assim, pessoas, né, que às vezes são marginalizadas, e eu queria saber como é que era, o que se passava na cabeça deles, né, pra saber como é que era essa outra realidade, esse outro mundo, né, que as pessoas escolhem seguir na vida, né, porque eu sempre tive, assim, uma, um grande interesse pela psicologia humana, né, de saber por que as pessoas são aqueles rumos, né, por que que, é claro, e a gente pega um pouco ali de Jung, de Freud, e a gente pega uns outros, e eles têm já um meio que um padrão, só que a coisa pra mim vai bem além, porque quando eu vou pensar, eu já incluo a questão espiritual, outros mundos, já incluo a questão de ética, mediunidade, paranormalidade, não tem gente que vai normal e não sabe, então, eu já envolvo várias coisas, obsessões, enfim, todas as questões espirituais, né, e isso faz eu, às vezes, ficar pensando, assim, né, tipo, nossa, mas, quantas vezes será que essa pessoa já foi exilada, de quantos planetas, porque todos nós, eu vejo que nós não fomos exilados uma vez, né, então, nós estamos feitos mais de uma vez, porque é um padrão, assim, sabe, a gente erra muito, assim, até chegar no ponto que a gente está, que não é nada grandes coisas, assim, né, mas, é um ponto que até chegar aqui, é só a gente pensar, né, pensa num celular das cavernas, assim, olha como tem que evoluir, assim, que lá era tudo pela violência, por tomar, por, né, pelas coisas bárbaras, né, a gente não, a gente não está agora mais nessa fase dos bárbaros. Você imagina, né, até você conseguir se livrar, de fato, do instinto, que hoje já não é uma realidade, nós ainda temos muito instinto e faz muita burrada com o instinto, que é diferente de intuição, intuição é outra coisa, mas pelo próprio instinto, né, que o instinto, ele te leva por caminhos de sobrevivência, de medo, entendeu, porque o instinto, ele é contrário ao desenvolvimento do sistema lírico, o sistema lírico frontal de um ser evoluído, ele tem um tempo de resposta bem mais longo, ele não é aquela coisa, assim, acontece uma coisa e a gente já está preparado para atacar, ele não tem, ele é bem, sabe aqueles, aqueles seres assim, cumpridão, devagar, assim, é, deixa eu contar primeiro até 10, 10, é isso, né, então, tipo, é diferente, assim, né, então, e agora, quanto menos invulido o sistema lírico, né, ele mais reativa, o pessoal é, mais violenta, menos pensa, e isso tem a ver com o instinto, porque ele tem a ver com sobrevivência, então, imagina com o quanto que a gente passou por planetas, por situações, e não tiva assim, às vezes, chegar, vou ficar aqui 5 mil anos nesse planeta, às vezes você passa no planeta, passa só uma vida e pegar para o outro, tem tanta possibilidade, olha, tem tanta possibilidade de resistência, a gente nem imagina. É, eu acho que também eles ficavam olhando, deixa eu ver lá o que que o Manuel vai fazer, o Manuel vai fazer agora no planeta Terra, vamos ver se ele vai conseguir, né, ser mais bonzinho, trabalhar ético, eu acho que, eu acho que realmente eles ficam assim, observando, né, a gente tem bastante coisa parecida, porque com 16 anos eu já comecei a trabalhar com terapia para drogados e alcoólatros, eu sempre tive essa vontade de entender o que que eles pensam também, legal, legal, mas aí, então, aí você começou a receber as informações, né, mas desde o começo eles informaram você que você tinha um corpo em Sirius, ou isso veio depois? não, desde o começo ele falou para mim que eu estava lá, eu estava dormindo, né, tipo um hipersono, é uma câmara com gases específicos que ficam ali dentro para manter mais tempo, né, o corpo conservado, porque lá nós temos esses 34 chakras, que são 34 selos, e a nossa respiração é através desses selos, nós não respiramos é pelo nariz, com pulmões, não tem isso, então, tanto que no meu banimento, né, temporário para cá, onde dois selos meus foram apagados, justamente, é uma questão de preservação do meu corpo, né, então, eu preciso restabelecer a minha energia, a minha, a minha, a minha psicoenergia, enfim, né, para que eu possa voltar para lá e ficar de uma forma estável, né, no meu corpo, e com esses selos resgatados, porque é uma questão também biológica, né, de eu poder ter selos para poder absorver mais os gases, enfim, tem todo um sistema, né, uma estuda sistêmica do corpo com relação a isso, e mais principalmente essa questão energética de o meu corpo suportar como está a minha psique, entende, é o meu corpo, a minha mente, ela tem que estar equilibrada para conseguir manter aquele corpo, ou ele adoece, então, se eu estou em um processo de culpa, de medo, de raiva, de, né, qualquer coisa seja um pouco mais densa, o corpo é facilmente afetado, porque é um corpo mais sutil, ele não é um corpo preparado, né, não tem intestinos quando nós temos aqui, né, para a gente conseguir eliminar energias densas, não tem isso, né, é bem diferente, então, é, lá, então, eu estou nesse processo, tipo, um intersono, né, é uma câmera, tem muitas pessoas que relatam também um processo assim, é, e isso é uma técnica, que não é exclusiva de sírios, óbvio, tem N planetas que fazem isso, tem vários outros lugares que fazem esse mesmo processo, de botarem as pessoas em berço, e elas irem para o outro planeta para mais denso, né, e assim, é, nunca é, isso é uma coisa muito importante, as pessoas têm que parar de ter a ideia de punição sobre as coisas, não é punição, nunca é punição, nunca é, é que impune é lei aqui dos homens e coisa e tal, é um aprendizado, é, é um aprendizado, é um entendimento, é um, aliás, acima de tudo, é ciência, é como eu falei, é, se você não tem os dois selos, você vai detonar aquele corpo, né, então, o que a gente vai fazer? ó, vai para lá, recupera a tua energia mental, né, a tua, a tua consciência, vamos equilibrar, porque, obviamente, eu não estava ainda com equilíbrio, eu notava que não tinha atingido certas questões conscienciais que eu já trazia de guerras, eu já trazia de outras experiências, né, que estavam ali, independente do meu cargo lá, do que eu fazia e o que mais, é, eu tinha esses processos ainda a serem trabalhados, né, e eles são ativados conforme gatilhos, né, então, todo mundo, que nem aqui, todo mundo, ah, mas eu, todo mundo gosta de mim, não sei o que, e tal, mas não pisa no meu cargo, né, mas não pisa no meu cargo, né, as pessoas são assim, né, é a mesma coisa, que é gatilho, então, quer dizer, não está, não está superado, né, realmente a pessoa ainda não conseguiu transpor essas barreiras, né, porque se a pessoa tem algo que se acontece aquela coisa específica, ela se transforma, então, ainda não está, né, não conseguiu evoluir essa questão. Então, a mesma coisa. E você disse assim, que você, quando você perde um selo por ter uma energia mais baixa, por um sentimento de frequência mais baixa, o corpo acaba ficando doente, mas é a mesma coisa aqui, não é? Exatamente. é a mesma coisa, as doenças psicossomáticas, né? Mas aí eu fico tentando imaginar, tipo assim, quando você perdeu os seus dois selos, é uma coisa assim que ele simplesmente tirou, o seu corpo tirou de você e você sentiu que agora estou com dois selos a menos. Não, é bem interessante, é um super ritual, super marcante, é bem triste, na verdade. Vem todo o pessoal do conselho ao redor de você, né, e eles vão ali e ficam emitindo uma energia específica, né, para você e nesse processo, né, o selo se apaga, né, e claro, você já entende que você vai para um processo, né, de banimento, para um outro lugar, então esses selos vão se apagando, mas tem toda uma coisa com muito amor, com muito amparo ali que é feito com todos, né, para que daí você depois, né, é encaminhado para a câmera, né, para o Fui Persono e até que você resgate essa estrutura, né, então, não é uma coisa que eu chego, né, e eu apago, eles vão enfraquecer, né, eles vão enfraquecendo, né, os selos vão sendo, eles se apagam, e claro que daí existe uma ajuda, né, existe todo um entendimento ali, um conselho que faz a delícia, porque se você pegar assim, ah, vou sair correndo, não existe isso, né, vou sair correndo para ninguém, vai não ir para o Fui Persono, vai chegar uma hora, ninguém vai sair assim, atrás de ti, que nem um louco, te caçando, qualquer coisa assim, poderia fazer isso, mas vai chegar uma hora que vai ficar tão doente que o teu corpo não vai conseguir manter aquela estrutura e você vai começar literalmente a se desintegrar, né, porque isso é o que acontece, não tem assim, ah, a pessoa morre e fica os alcinhos, não tem isso, você desintegra, a morte, ela não tem, ela já é um nível, energético, que tantas crianças quando nascem, elas já são materializadas, o equivalente, como se fosse uma criança de 10 anos de idade, né, elas já nascem com um metro de altura, né, nascem, elas são plasmadas, né, plasmadas, então, e acontece casos que isso aconteceu na minha história, né, de uma criança que nasce, né, que é plasmada ali, só que existe um, existem energias em desequilíbrio naquela estrutura daquela criança, porque as energias do pai e da mãe, Yin e Yang, de alguma forma, que eu ficava... Não estava equilibrado. Os dois estão ali, ficam um tempão, né, eles que emitem energia ali, a mãe mais, né, ficam ali, mandando energia para ir construindo aquele corpo energético, né, mas nesse processo, se existem energias, que existe algum desequilíbrio, que existe algum processo, é tudo muito mais sutil, é tudo muito mais sutil, né, então, aí o que acontece? A criança faz nada, dá um tempo, ela desintegra, claro que isso é raro, isso é bem raro de acontecer, mas acontece, aconteceu no meu caso, com uma filha minha, e foi um dos motivos do meu banimento, porque eu fiquei absolutamente revoltado, absolutamente revoltado, porque eu já era o cara da ciência, eu mexia com genética, eu mexia com várias questões de drone, de gerencia, enfim, eram várias áreas, era com drones, para fazer gerenciamento, controle de geospacial, parte genética, a parte da alimentação, com glum, eu mexia com várias áreas, né, então eu fiquei muito revoltado, claro, por uma questão de arrogância, né, de achar que a equipe, a equipe responsável por cuidar desse tipo de situação, né, de gravidez, de nascimento e tudo mais, tinham sido incompetentes naquela coisa, entendeu, de manter aquele corpo, e eu não assumi, digamos, uma responsabilidade de achar que aquilo era uma culpa da minha energia, no processo, né, da construção daquele corpo, né, então, ou do conflito, né, da energia do pai e da mãe, né, e então, e nesse processo, eu fiquei absolutamente revoltado, né, revoltado, ficou com raiva, né, muita raiva, né, então, isso, é que, jogou a minha energia, assim, lá para baixo, né, enfim, então, nesse processo, lá, eu, essa energia, ela fez com que eu resgatasse essas memórias, essa coisa, que é um descontrole, um corpo sutil, ele, ele é muito mais intenso, porque é um corpo que ele não está preparado para receber esse tipo de energia, entende? Energias baixas, né, energias baixas, ele não está mais preparado, né, então, só que, é, para você ver que as pessoas pensam, é, numa forma linear, né, a evolução, elas pensam que, assim, ai, chegou em sírios, são seres iluminados, alguém não tem mais nada, se não tem mais nada, não teria mais nem como ter corpo, né, se não tivesse mais karma, isso é uma coisa que eu sempre falo, qualquer planeta do universo, existe um corpo em terceira dimensão, corpo físico, existe karma, entendeu? Existe karma. Se não, não consegue ficar na terceira dimensão, né? Não consegue, se você elimina o teu karma, o teu ego totalmente, você vai começar a ser um ser de quinta, de sexta, de sétima, que vive num plano só espiritual, e depois, aliás, chega um momento que nem o corpo espiritual mais vai usar, você vai ser só uma energia. Com certeza. De uma forma que quiser, do que você quiser, então, tem isso que é muito importante, né, que as pessoas criam essa diferença de evolução muito grande, que não é uma realidade. Não é uma realidade, né? Mas você sabe que você me contando, assim, né, como é que acontece com os seres, tudo, eu sinto muito amor, então, assim, nessa parte, eles já são mais evoluídos, eles vibram mais no amor, porque, assim, essa decisão que eles tomaram com você, é simplesmente por amor a você, né? Eles amaram tanto você, que falaram assim, nossa, Emanuel, a gente vai, bom, você com certeza não se chama Emanuel lá, mas, eles falaram assim, vamos te dar mais uma chance, né, pra você recuperar seu selo, pra você recuperar essa energia, então, tudo é por amor, eu acho, as escolhas lá, não é assim? Sim, isso, isso, exatamente. Não existe a punição, né? Pois é. Então, tudo que se faz, eles entendem a importância das coisas boas que você tem. Isso, se você for ver, é uma das principais, digamos assim, existências, não é existência, mas, assim, uma das maiores investimentos de sírios na Terra, é na África, são com as sírios africanas. Sírios é muito forte, Tem com os africanos, assim, é muito forte, né? Tanto que eles, eles têm toda essa, essa cultura de, de, não são todas as tribos, né? Porque tem algumas da Alemanha, são muito guerreiras, assim, mas é, você pega algumas tribos que elas colocam de sempre ressaltar as coisas boas, as virtudes de cada um, por exemplo, né? Agora, eu não lembro qual que é o nome da tribo, né? Mas, quando alguém fez algo de errado, mentiu, roubou, enfim, fez alguma coisa, essa pessoa é colocada dentro de um círculo, e todas as pessoas ali, né? Não sei se é algum conselho também, porque, com certeza, isso é algo que é trazido de lá, né? Nessa forma, e cada um fica falando as coisas boas daquela pessoa, fica falando, elogiando, falando tudo, e falando assim, o que ela já tem de bom para aquela pessoa que está falando, né? Ah, aquela vez, perde dor, não sei o quê, aquela vez isso, aquela vez aquilo. Então, por quê? Porque a pessoa, ela vai enaltecer aquilo que realmente importa. Sim. Porque se ela tem algumas sombras, se ela tem as dificuldades de transpor alguma coisa, a forma de você transpor isso, é você... É com amor, né? É com amor, né? E é você colocando mais força naquilo que você tem de melhor, né? Que é exatamente o contrário do que a gente vê hoje muito no mundo, né? A pessoa, e é interessante, a pessoa faz mil coisas boas, ela faz uma coisa errada, mas tudo não é errado. É bonito, ninguém esquece mais. É, e é bem assim, né? É bem o contrário, né? Tem até aquela que é o Ubuntu, que é bem claro. Ubuntu é lindo isso. É, entende? Então... Só se fosse feliz se o outro for feliz, né? Como é que eu posso ser feliz se o outro sofre? Isso, exatamente. Então, é o entendimento do todo, né? E esse entendimento do todo, de saber que o outro está bem e feliz, é o caminho de expansão da consciência perante o universo. Até que eu já trouxe, né? Em outros vídeos, esse entendimento das almas gêmeas, dessa construção que a gente faz, né? Com as outras 11, né? Somos em 12, é o passo inicial, né? O consciência humana, né? Porque nessa evolução ominal, né? Que a gente fala, que nas outras níveis, né? Principalmente aí na parte dos elementais, né? E no mineral e tal, que tudo acontece ali, a evolução dos elementais acontece tudo junto nesse caminho aí, mineral e tal, e animais, você vai evoluindo a questão dos elementais, tudo meio que junto, assim. Sim. Então, você ali vai começando a desenvolver consciências do todo, se preocupar com o outro, porque você entende que o outro é importante naquele ecossistema, né? Quando você vai realmente, você começa uma evolução délica, você já começa a assumir um corpo espiritual ou semi-espiritual, meio que etérico, cuidando de locais, a natureza, seja como binômio, fada, elfo, enfim, todas as empresas que a gente conhece, ele já começa a olhar com missões, né? Funções, mas simplesmente, ah, viver ali, tá desenvolvendo a questão, Que a gente sabe que tem mineral, vegetal, animal. Ele já é uma outra coisa, agora ele tem uma missão, ele começa a ter um entendimento daquela coisa, e isso reforça ainda mais o entendimento que ele tem que ter na questão do todo, na questão de, ó, vocês e outros aqui, vocês vão ser responsáveis por essas nascentes, vocês vão ser responsáveis por essa grande árvore da vida, que uma árvore que tem uma raiz, que se espalha em não sei quantos lugares, ou um rio, enfim, então, esse entendimento do serviço, né? E isso, a gente, na verdade, é para você ver como a gente está, em desequilíbrio hoje, né? Porque a gente já está com um nominal. Então, a gente já passou por todo esse entendimento que a gente deveria ter com relação ao todo, com a natureza e tudo mais, para você ver como a Terra, né? Como os seres humanos estão perdidos, assim, nesse ponto, porque a gente vê a destruição que existe, a questão da preocupação com o outro, que é bem forte, né? Então, é muita coisa para ser resgatada, mas todos têm, né? Todos têm. Já existe, por isso que é um resgate, não é um aprendizado, né? Sim, sim. É que estamos em um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso de karma, a gente não consegue sair, e é por isso que é tão importante despertar agora, né? É isso aí. E, Manoel, você tem uma ideia de quanto tempo o seu corpo está dormindo lá? Então, é... Pelos... Minha lembrança e os meus cálculos, né? São, assim, ó... Eu sempre falo 1.200 anos, porque, na verdade, 1.200 anos é o meu entendimento de vidas que foram realmente aproveitadas, digamos assim, que foram efetivas, porque antes desse 1.200, tem uma grande fase de adaptação energética. Adaptar um corpo siriano, a energia, né? Um corpo siriano a um corpo físico humano, leva bastante tempo. Então, você morre várias vezes. Você morre... Você é abortado, você morre recém-nascido, você morre criancinha, né? De idade, morre depois em uma segunda idade como criança, e vai indo, ainda assim, até chegar numa fase adulta, lá pelos 20 e poucos, depois de morrer várias vezes, é câncer, é problema nos ossos, é... Nossa, é um monte de coisa. Então, até... É que a energia é muito forte, né? A luz é muito diferente, né? Então, tem que adaptar bastante, várias coisas, coisas que já servem como um aprendizado, né? Claro. Esse processo desses sofrimentos, assim, que a gente vai passando, a gente ainda não tem, assim, um entendimento muito pleno da dor, né? A gente tem aquela coisa assim, ah, tá, evolução, aquela dor, aquela amor. Só que a dor, ela vai ensinar as pessoas de formas bem diferentes. Porque se eu tenho uma outra consciência sobre a dor, eu não vou ver dessa forma, né? É que tu vê. Tem pessoas que, às vezes, estão diagnosticadas com algo terminal, né? E você vê, aí essas pessoas, nossa, ficam vivendo, vivam o resto da vida delas super felizes, animadas e tal, porque elas entendem, ah, se é isso, entendeu? Elas têm uma aceitação. E tem outras que ficam naquela lamura e tal. No sofrimento. E as pessoas com elas, né? Mas, e isso que é, assim, quando a pessoa entende que o que ela precisa passar, o que ela precisa aprender, não tem a ver com a dor, ela não vai pegar aquilo ali como um elemento de aprendizado. É. O processo dela vai ser outro, vai ser, tipo, de repente, valorizar mais questões da vida que ela não valorizou até naquele momento. vai ser, de repente, fazer coisas que ela deixou de fazer ainda enquanto tem tempo, entende? Tem outras questões que entram, né? Então, a dor, ela é muito, muito relativa. Ela é muito relativa. Então, esse é um entendimento que eu já trouxe algumas vezes, porque eu percebo que você sentir a dor, eu mesmo, assim, tem várias vezes que eu me batia, assim, uma coisa que eu sabia que era pra doer, né? Bateu a cabeça na quina, não sei onde, chutou o menino, não sei o que. E eu vi, assim, e eu não sentia dor. Nossa. É como se eu tivesse sido anestesiado, assim, com aquela coisa, porque, de alguma forma, não era pra eu sentir aquilo, entende? Aquilo, seja porque a minha percepção sobre aquele momento me foi tirada de forma proposital, ou obsessora, alguma coisa assim, mas não era pra eu sentir aquela dor, né? E eu simplesmente não sentia. Eu falo assim, nossa, que interessante, né? E também porque eu acho que você não escolhia por sofrer com a dor, né? É, pode ser. Eu falo assim, nossa, mas eu tenho certeza que era pra estar doendo isso aqui, né? Mas outras vezes eu senti muita dor, né? Tem coisas específicas que eu sinto mais dor, assim. Então, tipo, então, mais uma vez, é muito relativo. Eu imagino, eu imagino. Bom, então você tem ali uma contagem de mais ou menos 1.200 anos, né? 1.200, é. E aí eu chutaria, assim, mais uns 200 de adaptação. Sim. Tem pessoas que falam que levam bem mais tempo aqui também. Varia de pessoa pra pessoa, né? Cidiano pra cidiano, assim. Varia bastante, né? Mas eu sempre falo 1.200 porque foi o número de anos repetitivo, que eu fui lá, fiquei adulto, fiz coisas, né? Interagi mais, criei mais coisas, entende? Mas é o mesmo tempo, o tempo que vocês têm lá é o mesmo tempo daqui? É o mesmo tempo, né? Ah, que interessante. Eu até tinha uma dúvida com relação a isso, porque a minha mente falou assim, não, isso deve ser diferente, porque é relativo, assim, tal, porque eu já sabia que um ano lá, ele é mais curto do que aqui, né? Ele é mais curto porque o tempo de rodar ao redor, né, de Sirius B, que é uma anã branca, ela é mais rápida. Aí eu pensei, ah, mas então quando a gente fala os anos, na verdade, porque o tempo é mais rápido, então, por exemplo, é mais rápido, mas pra gente passou menos tempo. Eu falo assim, não, quando a gente fala pra ti os anos, é o tempo teu aí. Nossa, que interessante. Quando a gente tem aqui um, 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 algum ancião do conselho que tem 14 mil anos de idade, ele tem 14 mil anos de idade terrestres. Nossa, que legal. É, então, tipo, e que, na verdade, não é nem uma coisa que eles contam muito, eles usam mais para fins de biológicos, assim, né? Porque o tempo nem conta muito. Tanto que tem gente lá que já tá, assim, com mais idade, que nem lembra mais gente de algumas coisas, assim, que são muito antigas daquela vida, porque eles vivem muito presente. Eles vivem muito só o presente. Tem coisa assim que, aqui, por exemplo, a nossa mente aqui, eu digo a minha, né? A minha aqui, né? Que a minha, nossa, eu lembro milhões de propagandas de quando era criança. E tá linda a minha mente, mas qualquer antiguidade, né? Mas é porque... Agora eles estão com 14 mil anos. É, e eles, né? Imagina, e eles têm coisas que eles não lembram. Eles têm que forçar, assim, ah, é, pois é, talvez... Mas não é uma coisa que é clara, assim, claro, tal, tal. Provavelmente, quando eles forem atingirem um outro nível de consciência e tal, aí todas as memórias de tudo vêm e vai dali. Eles podem selecionar especificamente para a memória e lembrar de tudo. Mas para quem está ali encarnado, né? 10, 8 mil anos e tal, não vai lembrar, assim, de coisas bem... Vem no começo, em detalhes. Ele vai lembrar de uma coisa mais macro, assim, né? Da situação, porque não tem por que ficar armazenando... Ou as fases mais importantes que ele deveria lembrar, né? É, sim. Porque, assim, ó, qual que é a palavra de ordem, né? E não falar nem de sírio, eu falo do universo mesmo, do nosso universo aqui, né? É progresso. É a lei do progresso. Que a lei do progresso, ela vem através da lei do amor e conhecimento. Conhecimento que vira sabedoria, que vira consciência, né? E conhecimento é assim, aí sim. Aí esse é o tipo de memória que a gente vai sempre guardar, que a gente realmente aprendeu, né? Que a gente aprendeu. Só que, é o que eu costumo falar, o conhecimento é aquilo que está na prateleira, né? Você lê mil livros, ok, tem mil livros de conhecimento. A sabedoria é o que você vai colocar em prática. O conhecimento pode colocar em prática, né? Você vai poder saber, escolher, combinar os conhecimentos e tal, né? Agora, a consciência, ela já está um passo além. É uma coisa que, quando liga a consciência, ela não tem como regredir. Sim. Até a sabedoria, ainda tem como você falhar e não usar de forma sábia. Sim. Agora, quando liga uma consciência real, né? E essa não tem como. Porque eu digo até que quando a consciência, ela é uma integração com um nível maior de mona, né? Ou fractal. Quando você realmente vê a consciência, aí você conseguiu se conectar, de fato, com aquele nível a mais. Então, uma consciência, pra mim, é um nível... E muitos falam, ah, consciência, consciência, mas quase ninguém tem de fato consciência. Todo mundo tem muito esse conhecimento e sabedoria. Agora, consciência, se realmente tivesse, provavelmente já, às vezes, nem estaria mais na Terra, teria voltado para o seu planeta, né? Porque tem um monte de gente. Ascensionou. Ascensionou, né? Não são daqui. Então, tipo, quando vira consciência, é o último nível da coisa, né? Então, é uma coisa, quando vira consciência, isso que é interessante, porque a gente fala muito assim, ah, velocidade do pensamento, o pensamento é o que há, o universo é mental. Né? Isso que se fala, a primeira lei hermética, né? Só que, pra mim, tem uma coisa que vai além disso. A consciência, a consciência vai além do mental. Sim. A consciência é uma coisa que você não para e pensa, ai, ou, digamos que você seja um espírito lá no plano espiritual, uma capacidade mental gigantesca, constrói coisas com a mente, faz o quê? A consciência está além disso ainda. A consciência observa tudo isso, toda essa consciência. A consciência, assim, porque consciência, pra mim, ela é a definição de Deus. Entende? Pra mim, é a definição. É isso que eu entendo também. É a definição. E daí, existem, eu posso ter uma consciência macro, tipo assim, a consciência que eu estou, aqui gravando e tal, mas tem aquela consciência que eu vou ter do elétron de um dos seis milhões de átomos que tem no meu corpo, eu tenho consciência sobre aquele elétron. Isso. Ou se eu vou lá no núcleo, vou no próton, eu tenho consciência daquele quark que está lá dentro. Entende? Esse é o nível, essa é a coisa, né? Porque eu vejo Deus nesse nível de coisa. Eu também. que eu teria a consciência de todos os quarks do universo. Entende? E a consciência de você saber tudo que a gente vê é essa consciência. Então, somos todos juntos, somos essa consciência. Exatamente. Então, é isso que eu tenho entendimento. É isso que eu tenho entendimento, né? Legal. E aí, você falou uma coisa tão interessante ainda agora que vocês lá em Sírio, vocês não têm intestino, né? E aí, vem a pergunta, ok, o que vocês comem? E vocês respiram? Vocês respiram pelo nariz? Como é que é isso? Então, a gente respira pelos selos, que são esses 34 selos, os gases que tem no planeta. Eles estão espalhados assim, tipo assim, em uma linha ou eles estão espalhados no corpo todo? No corpo todo. No corpo todo. Ele não segue uma sequência, digamos, que tem os nossos chakras aqui, né? São ligadinhas assim. Tem nos braços, né? Tem vários braços. Então, a gente absorve esses gases e a gente se alimenta do glum. O glum é esse alimento que ele é produzido pelas fasas. As fasas são como se fossem libélulas gigantes, né? Elas chegam a dois metros. Uma envergadura de asas também por aí, assim, nos dois metros. Então, e elas depositam nas cascas, nos troncos das árvores, uma... A matéria bruta, que ainda não é o glum. O glum é o produto final. É a matéria-prima do glum nessas troncos. E ele fica como se fosse uma cera. Sabe aquela parte do fábulo de mel? Aquela cera que tem. É tipo aquela parte do fábulo, assim, né? E ela fica lá. E daí, os extratores de glum, que é uma profissão que tem lá, né? Eles vão lá, assim, e sai quase inteira. Eles batem assim, com a pazinha, assim, no tronco, assim, e sai, assim, sabe? Cai todo, eles vão recolhendo. Aí, depois, esse... E aí, muitos desses extratores ajudam elas, né? Ajudam elas no processo de regurgitar, né? Elas, como praticamente todos os animais lá, são heribívoros, né? Não são cardívoros. Então, elas regurgitam, então, essa matéria-prima nessas cascas. Muitos extratores ajudam, porque elas chegam, assim, ó, num processo, uma fase chega a regurgitar a 100 quilos dessa matéria-prima, né? É muita coisa, assim. E, esse matéria-prima é saído, é levado para o laboratório, é feito o beneficiamento dele, né? É colocado mais alguns alimentos, algumas, algumas, é, elementos, né? Núcleos silanais, junto, aprimorando ele. E é basicamente o que a gente come. Ele tem uma quantidade de proteína gigantesca, muito, muito, muito grande mesmo de proteína, né? Ela é 100% abstrurida, né? A gente, pelo que eu lembro, a gente comia, assim, pelo menos um pote, aí tem um potão, assim, né? Perfeito, um jazzo, uma cerâmica, assim, não é uma... Um pote desse por semana, né? Alguns comem mais. Nossa. Então, e esse... E é doce? É uma coisa doce? É doce? É doce? Isso, isso. Ele é muito semelhante à baunilha, né? Tem um cheiro, assim, muito semelhante à baunilha, o cheiro e o gosto. É muito parecido aqui na Terra com o da NET, aquele de chocolate branco, sabe? Nossa, eu não ia parar de comer. É. É muito parecido o cheiro e o gosto. Mas não tem... Mas as propriedades, né? Nutetivas, completamente outra coisa, né? O da NET é basicamente açúcar, gordura e é isso aí. Então, assim, tem esse gosto e daí a gente come eles e é basicamente isso, né? É o glum e os gases que a gente respira. O glum, as fases e tudo mais, é uma das coisas, assim, mais absurdamente adoradas lá no planeta. Assim como o pôr do sol, né? Então, o respeito, o amor, o cuidado que você tem com as fases, com o glum. porque, imagina, a fonte, digamos, ela só não é primária porque ela perderia para o prana e para os gases, né? Mas ela é um alimento, né? De todo mundo. Então, tem todos os sacerdotes, né? Que fazem todo um trabalho espiritual sobre todos os potes de glum que são feitos assim que eles saem, né? Do laboratório, que eles estão prontos. E tem todo um trabalho que é feito, tá? Então, é muito importante isso porque, eu digo até para as pessoas, imagina, é muito importante a gente pegar esses exemplos, né? Desses planetas que já estão um pouco mais ali na frente para a gente ver assim, tá, mas, então, quer dizer que eu poderia chegar aqui em todo o meu prato de comida e copo d'água e abençoar? Sim, não é pode, você deveria. Deveria, espera. Sempre, com toda a... Até se você for beber lá um reverente que faz mal, faça, que vai melhorar. O que você coloca é sagrado, né? Não importa o que você coloque é sagrado aqui dentro. É, então, alimento, bebida, qualquer coisa que você vai botar dentro do teu corpo, né? É muito importante você pegar, agradecer por ele, né? Você ter uma mente, assim, de colocar a sua intenção, a sua energia ali, porque é um processo quântico que você faz, que você literalmente altera algumas estruturas que, sutis, obviamente, mas que no nosso corpo energético, não quer dizer que você vai chegar aqui, ah, vou pensar aqui, agora não der a molécula, se eu olhar no laboratório vai estar diferente. Não, não vai. Mas é energeticamente, entendeu? São estruturas energéticas que o nosso corpo, além do físico, tem o corpo astral, tem o corpo, tem o luto etérico, tem o corpo energético, emocional, enfim, tem vários corpos, claro, tem os sete corpos padrões, né? Mas tem as estruturas que a gente chama, né? E todos esses, eles vão receber as energias daquilo que você está consumindo. E se você coloca uma intenção, uma mentalidade naquele processo, isso vai ser absorvido muito melhor pelo teu corpo, vai te ajudar muito mais, eliminando até coisas assim, às vezes, ah, eu estou com implantes e chips e parasitoides no meu duplo etérico. Isso, até com isso vai ajudar. Porque se você está ingerindo alimentos que você trabalhou energeticamente, isso pode funcionar quase como se fosse um remédio, um antiviral, uma vacina, qualquer coisa que você está colocando no teu corpo. E as coisas estão ali, ah, eu estou com parasitoides, ok, depende do que você quiser, você ingerir, o negócio não consegue ficar ali, porque ele é de fumotativo e o parasitoide cai. Não precisa nem lugar nenhum para tirar ele, tirar chip e tal, entende? Mas são casos e casos, né, porque tem tecnologias e tecnologias. E claro, né, os gases que a gente recebeu pelos seus. Tem muitos lá que fazem, né, a alimentação prânica, né, a alimentação prânica, que é a semente do prana, né, da energia, onde que é uma amestra, alguns se alimentam mais disso do que outros, né, o padrão é o boom, e os gases, obviamente, mas tem muita gente que faz, né, tem alguns que é só para a alimentação prânica, não precisa de outros, né, porque já te geram outro grau. Lá dentro, lá nesse, no planeta, né, eles, tem seres, assim, de alguns níveis de inconsciência, né, é, mas que não, não é que eles ficam vivendo naquela consciência, mas eles têm mais lampejos, mais acessos, assim, em momentos, com a meditação, com o processo de uma terapia, uma canalização, uma comunicação, que acessam, que assim, o padrão lá, que é a quinta dimensão consciencial, esse é o padrão. Aí, mas tem pessoas que vão na sexta, sétima, entendeu, assim, e conseguem contatos com seres, assim, bem evoluídos, né, né, então vocês não vão no banheiro, não vão fazer xixi, não tomam nada, né, não, não tem, prático, não tem, assim, se isso acontecer, né, se tiver alguma coisa, se tiver que excretar alguma coisa, né, certamente essa pessoa está num desequilíbrio, está com algum problema, né, é muito comum, né, lá em Sirius, ter os cianos, assim, você não vai ter a pessoa, assim, com raiva e vivendo com os outros, a pessoa que está lá com ciúmes, com egoísmo, não tem, mas tem muita gente preguiçosa, tem, tem muita, sim, tem muita gente que age por impulso, né, e fala coisa, eu faço coisa sem pensar direito, tem, porque não é um sistema límbico super desenvolvido, ele é mais desenvolvido, mas tem gente que faz, é ainda isso, né, e se machuca, às vezes por isso, né, nossa, enfim, tem esse tipo de situação, né, tem arrogância, tem, tem arrogância, né, e assim, só que não tem uma questão, assim, de, de egoísmo, entende? Vocês tem ego lá? Tem, tem ego, tem ego, sim, 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 com certeza. Mas ele é totalmente controlado, equilibrado com a essência de egoísmo. Ele é menor, sim, sim, porque é uma coisa que, assim, o processo de auto-observação, né, ele é muito forte, então, quando você sabe que tem algo errado, um sentimento de mais baixa frequência, é natural, no primeiro momento, o isolamento, por conta, tá, não é que o mal, nunca alguém chega pra você e fala assim, ah, sai daqui, vai se tratar, não sei o que, nunca tem isso. É sempre um processo guiado pela própria consciência, pela auto-consciência. Entendi, entendi. Isso é coisa que rege. Então, a pessoa fica assim, ela se dá mais ao lado, ela vai meditar mais, ela começa a ficar mais perto, assim, da natureza, entre aspas, né, mais selvagem, ela vai se olhando e tal, mas tem um limite, né, de um ponto, porque, assim, ó, essas pessoas, elas, geralmente, elas são cotadas pra fazer algum trabalho, elas têm uma função, algum serviço. Se ela começa a faltar demais, não vai nas reuniões, tudo mais, é dado espaço, é dado tempo, porque a prioridade é o quê? A autoconsciência. Cada um vai se regular, vai saber o seu momento. Mas vai chegar o momento que alguém vai ir atrás da pessoa e falar, e aí, tá mostrando alguma coisa, tá bem, tá precisando de alguma coisa, né? Aí ela pode perder o selo dela, né? É, se ela, isso, porque ela tem o entendimento. É, ela tem o entendimento. E muitos, tá, vão pra outros planetas voluntariamente, porque elas têm o entendimento do tipo, olha, realmente, eu tô com grande dificuldade aqui, tem um sentimento que tá querendo virar um ciúme, querendo virar uma coisa assim, isso não é totalmente coativo, olha, eu quero, me manda pra sei lá onde aí, pra eu trabalhar isso, porque isso tem que ser totalmente extinto do meu ser. Então foi a sua ideia de vir pro planeta Terra, você que deu a ideia pra eles ou foram eles que te deram a chance? É porque sírios, eles têm uma relação íntima já de muito tempo com a Terra, né? Já não, a povoar aqui, entende? Muito tempo. então é um padrão se iranos virem para a Terra, já de muito tempo, né? É um padrão já. Então assim, e obviamente, eu já tinha muitos dos meus entes queridos, né? Aqui na Terra, né? momentos que não tem mais corpos lá, que nem eu. Então, mas claro, a gente tá até vivendo junto, assessorando, acompanhando, Quando tá lá, tem mais acesso, mais facilidade, né? Que nem ir pro plano espiritual, né? Quem tá no plano espiritual vai ter mais acesso. Sempre quem tá num plano acima, consegue ver mais, melhor o que tá embaixo, né? Claro. Até, até legal a analogia que tem, né? Que é uma dimensão, duas dimensões, três dimensões, né? Que a gente monta, a gente consegue ver tudo, né? A gente consegue ver e acessar, né? Então, a mesma coisa, a gente hoje, a gente não consegue ver exatamente o tempo, mas quando a gente passar das dimensões mais pra frente, a gente vai conseguir ver o tempo como se fosse algo, né? que nem veja só. É, assim, eu acho que era isso. É, legal. Então, assim, você acha, então, que tem muita gente, assim, igual você, que tem o corpo ainda lá em Sírios e que estão aqui no planeta Terra? Então, de Sírios, com o corpo, como o meu, né? Assim, do meu planeta, meu planeta, com a situação como a minha, com o corpo lá, e aqui na Terra, são poucos. São bem poucos. Bem poucos, assim, tá? Eu acho que a última vez que eles falaram pra mim, acho que é um 14. Só isso? Então, não é nada, quase. E você nunca encontrou uma outra pessoa aqui que seja na mesma situação que você? Já, 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 porque é comum, né? É comum, é comum, assim, a gente ir encontrando, mas a maior parte, realmente, tem muitos irianos que já não tem mais o corpo, porque daí já não seria a mesma situação que a minha, né? Já não tá mais o corpo, o processo é outro, né? Porque acontece, é muito interessante, não quer dizer que porque veio pra cá e tá com o corpo em Sírios, que você não pode se afundar. ou seja, é muito, na verdade, assim, ó, é de uma coragem muito grande, na verdade, né? Claro, porque você se esquece de tudo, né? Isso, é, porque assim, eu não sou obrigado a vir pra cá, obviamente, eu tenho escolhas, eu tenho opções, né? Então, escolher vir pra Terra, né? Um planeta de expiação e provos, que tem mais sombras do que luz, ainda. Em breve, espero que não, seja o contrário. escolher isso, é muito arriscado, porque muitos sofreram o mesmo processo, vieram pra cá, e fizeram escolha ruim, atrás de escolha ruim, e, assim, cara, não tem mais nem como manter esse corpo aqui, porque é reverbera, Reverbera, e dependendo do nível de densidade que você chegou aqui, não tem nem como, mesmo na minha estambular, não tem mais nem como manter o corpo lá. É, entende? Não tem como. Então, é, e começa, assim, vai aos poucos, Começa a adoecer. Nem assim, a pessoa tá aqui e o corpo tá lá. E o corpo lá, mesmo tanto que assim, quando o corpo lá é acordado, o Lume, ele, quem tá no impersono, ele não recebe na veia, entende? Ele é acordado, dá o potinho pra ele. Nossa, Emanuel, eu só tenho que te agradecer. Você tem alguma coisa aqui pra falar que a gente não falou? É, é com relação, assim, só de algumas características, né, físicas, do siriano lá, que são interessantes, até com relação aqui na Terra, né, porque a gente traz essa memória energética, né? Então, por exemplo, a gente costuma ter muito problema, desde criança, com amígdalas, ou a gente tira as amígdalas, ou a gente faz uma cirurgia espiritual, porque a gente não tem amígdalas lá em Sirius. Então, aqui na Terra, a gente sofre bastante com elas, né? Lá, a gente, como a gente não usa os dentes, como é aqui, não tá aí mastigando coisas, né? Então, os nossos dentes aqui na Terra, eles são muito mais frágeis. Nossa! São bem mais frágeis. Interessante. Outra coisa, lá, a gente não pisca, não tem o quê, não tem o processo de, de ter que, aqui a gente pisca. Umidificar os olhos, né? Porque... Isso, não tem, porque a questão do ar é diferente, né? Por exemplo, aqui, a gente tem, na Terra, um monte, né? De bactérias, fungos, vírus, poeiras e coisas no ar, né? Não tem isso no ar, né? Tanto que quando se canaliza, os filianos que eles vêm aqui, acoplam, Que nem a xiliana, né? Que vem totalmente, na hora que eles respiram, eles falam assim, nossa, que ar bem sujo. Porque eles sentem, é pesado, é super pesado. Super pesado. Então, assim, é... É... Vocês têm ouvidos? Tem, orelhas? Tem, não, é bem humanoide, assim, é bem até bonitos, assim. Você disse uma vez que não tem cabelo, né? Não tem, não tem, não tem nenhum cabelo, né? Tem até alguns que às vezes usam uns adornos, na cabeça, de cabelo. Ah, certo? Aham, né? Que legal. Eles plasmam, tem plasmas, porque tem muito lá que tem vivências, né? Em outros planetas, e eles trazem isso na personalidade. tudo. É, uma trança, uma coisa assim, e traz. Só que não é do corpo, entende? Não é? Então, a gente chegou a comentar, do Avatar, que parece que é uma mistura meio de siriano com liriano, né? Tem alguma, assim, uma semelhança? Você vê de vez em quando? Semelhança? Olha, assim, botaram ali no Avatar, botaram ali com cara de gato, né? Isso. Não é assim. O olho também, o olho, o olho é um roxo escuro. Ah. violeta. É, porque até no meu olho, quem olhar bem de pertinho, eu tenho uma borda roxa no meu olho, assim, uma borda violeta. Nossa, Manoel, que interessante isso. na separação ali do meu olho, que ele é um castanho, originalmente é castanho mais claro, né? Aham. Mas na separação ali que tem, na hora que ele termina o castanho claro, que ele tá indo pro branco, né? Pra parte branca do olho, ele tem uma bordinha, que eu tenho uma borda bem pertinho, vai ver um violeta escuro. Ah, que interessante isso. É assim que é. É assim. A cabeça é compridinha, assim? Então, é uma cabeça muito parecida com a de humano. Ela não é, ela não é aquela coisa assim, por isso que eu digo, eu vi até hoje, uma única foto, na internet, que corresponde a como somos lá. Não tem aquele cabeção pra cima, assim, não tem cabeção. eu já vi algumas fotos assim. Não tem. Não é. Entende? Obviamente que existe variação de altura, né? Eu lá tenho quase 2,80 metros, mas tem gente com mais de 3 metros, né? Tem gente com os lá 2,50 metros. Entende? Vai ter, varia a cor, o padrão é azul, vai ter um azul mais claro, um azul mais escuro. Ah, tem um ser lá que o olho dele é realmente diferente, é quase como se fosse um equivalente a um albino aqui. é um olhão azulzão, assim, né? E bem grande. É, porque isso é, a gente tem os olhos maiores, assim, né? Mas não é, tipo, que nem dos gays, assim, não, não é. A gente tem a parte branca, tem a parte, tem a raiz e tal, né? Mas, assim, o sangue, o sangue é uma variação de um, como se fosse, assim, um violeta escuro, assim, tipo assim, um azul escuro, indo pra um violeta, sabe? Nossa, tem variações do sangue, não é todo mundo igual, tem variações também. Nossa, Emanuel, muito obrigada mesmo por repassar todas as informações pra gente, são, assim, informações riquíssimas, que eu acho que a gente não encontra em nenhum lugar, nenhum livro, né? E muito obrigada mesmo pelo seu tempo, viu? Emanuel, você tem alguma mensagem pra passar pras pessoas que estão assistindo? Aham. Olha, primeiramente queria te agradecer, né? que era esse espaço, essa oportunidade, eu acho que é muito importante as pessoas receberem, né, esses conhecimentos, porque aproxima, é, todos, né, os seres, né, as raças, aí, da galáxia, né, do universo, é, onde a gente precisa, já há muito tempo, romper essas diferenças que existem, né, de, primeiro, de achar que tá sozinho o universo, imagina, né, na Terra hoje a gente tem aí vários preconceitos com pessoas por questões de raças, de opções sexuais, isso aí não deveria existir, nenhuma delas, né, nenhuma, nenhum tipo de, nenhum tipo de preconceito, né, deveria existir, então, imagina com relação à galáxia, imagina assim, se as pessoas hoje têm preconceitos umas com as outras na Terra, né, que é todo mundo humano, imagina, você começa a ter contato com um ser que parece um inseto, um ser que é azul, um ser que, é, sei lá, tem uma cabeça toda diferente, que, sei lá, né, tem N coisas que falam diferente, ou que, sei lá, tem os dentes com tudo, que eles vão associar com bicho, com monstro, com não sei o que, entende? Então, é óbvio que não tem como esses seres saírem se apresentando fisicamente para a Terra, se tem um preconceito ainda muito com os outros aqui, de que é todo mundo humano, então, tipo, não tem como. Então, ao meu ver, tá, essa questão dos seres extraterrestres se apresentarem para a Terra fisicamente, isso ainda tem, isso para mim vai muito tempo, sabe, honestamente, assim, porque antes tem muita coisa para ser feita, assim, sabe, a primeira coisa agora que eu vejo acontecendo é justamente, que é, o que claramente está acontecendo, é essa compressão, essa aproximação da terceira com a quarta dimensão, a gente vai começar a ter mais contato com a quarta dimensão, até que vai chegar uma ponta e vai ser escancarado, entende? Então, no primeiro momento que eu vejo, é isso, né, então, esse contato, agora, ele vai se dar, sim, vão ter esse irmão que se apresentar, mas será em grupos que estão trabalhando com a cura, que estão estudando, que estão com a mente totalmente voltada em aprender com esses irmãos, né, que já estão vibrando numa consciência de nível mais alto, né, isso, por exemplo, está começando agora, né, na verdade faz um tempo, mas está cada vez ficando maior, em centros espíritas, pessoas estão começando a viver os extraterrestres, ou seja, eles viviam só espíritos, assim, né, aí também, mas aí tem um outro que vem, fica quieto, não faltar ninguém, até uma hora que um fala, pô, você está vendo também, ah, eu também estou, mas eles sempre estiveram ali, eles sempre estiveram, agora, eles só estão se mostrando na quarta dimensão, entendeu, mas sempre estiveram, então, isso vai começar a acontecer aos poucos, quem já é médium, vai começar a ver eles mais ali, trabalhando, num centro de cura, num centro espírita, onde for, entende, em hospitais, entende, em vários lugares, então, isso é uma coisa que está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, e mais, e a ciência nossa, né, vai começar a adentrar nesses pontos aí, né, de começar a trazer esse entendimento de se conectar com a quarta dimensão, até porque, na verdade, esse processo de diminuir esse véu, diminuir essa película que existe entre a terceira e a quarta dimensão, vai ajudar a nossa ciência a conseguir trazer mais essas tecnologias para que a gente acesse, de uma forma mais física, né, a quarta dimensão, né, então, assim, acho que a mensagem, né, vai trazer para todos, acho que é o mais importante nessa transição planetária, para a quinta dimensão, é o autoconhecimento. E assim a gente vai voltando para o nosso coração, né, e quanto mais a gente voltar para a essência que somos, o campo muda, e aí a gente está preparado para receber os seres, né, os estelares. Bom, a gente se despede por aqui, né, Emanuel, e ficarei super feliz de você voltar, e trazer mais do seu conhecimento para a gente, e é isso. Te desejo, então, olha, um lindo dia, né, para todos vocês que estão aqui olhando a gente, né, muito obrigada também. Emanuel, um beijo no coração. Obrigado, um beijão. Gratidão. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL